Olá! Mais um encontro do Comando da Luz em Ação. E hoje, eu e a Karina estamos aqui no canal Ser das Estrelas, com a honra de estarmos no lugar da Beth Co., trazendo convidados especiais, queridos, com muita contribuição para esse programa. E hoje, nós temos a honra de ter aqui o nosso querido Glauber, o menino da capivara, das capivaras. Bem-vindo, Glauber! É uma alegria de verdade, literalmente, uma alegria ter você aqui. Obrigado pela oportunidade, é uma reninha estar aqui. Só dei uma atrasada porque eu estava cuidando das capivaras, mas chegou uma tempo. Muito bom! Ai, que bom, Glauber! Muito obrigada por ter aceito esse convite, de ter essa oportunidade de você trazer, dentro do despertar, da expansão da consciência, toda essa alegria, né? Toda essa liberdade, inclusive, de expressão, que eu acho que isso é o grande diferencial. É a liberdade de expressão que você traz dentro desse despertar, e é fantástico, juntamente das suas capivaras, que elas são inseparáveis, né? Então, é muito bacana e se torna tão leve, né? Tão divertido, como a Sandra trouxe. É uma alegria poder estar com você, porque você transmite na tua alma, na tua essência, essa alegria. Então, muito obrigada. Eu sei que você é um cara bem ocupado, sempre aí, né? Lavando, enxugando, colocando uns passarinhos nas costas das capivaras para tirar os piores, mas você arrumou um horário grande. Mas você arrumou um tempo, né? E se as capivaras forem extraterrestres, disfarçadas? Já pensou nisso? Não é? Porque tem humanos entre nós, né? Ex-terrestres. Sim. Entre os humanos, né? E se tiver capivaras também, são extraterrestres, né? Tem geolografias. E vieram só para divertir a humanidade, porque tem aumentado, né? É. Essa coisa de capivara, né? Não, ela... E elas têm uma reprodução muito rápida, né? Vira, sim, uma... Não é? Então, você está trazendo algo que a gente pode realmente pensar, né? Ou se ela foi trazida de outros planetas, né? De onde você acha que ela pode ter vindo as capivaras? Nossa, pode ter vindo em tantos lugares, né? Dizem que igual as vacas, né? As vacas são daqui, né? Que vieram para ajudar. A senhora parece que travou no... Travou? Travou. No sorriso ali, ó. Está totalmente travada. Mas daqui a pouco ela volta. São seres, são seres, está vendo? Travou no sorriso bonito dela. Então, exatamente. São seres. Um holograma dela, né? Sim, sim. Um super holograma. Olha, está parada ali. É um sinal, né? É tudo a ver com o nosso assunto. Tudo a ver com o nosso assunto. Está vendo o que você é capaz de fazer? É a tua energia, Glauber. O Glauber, conta aqui um pouquinho para a gente, na verdade. Eu estou vendo lá de fundo, umas imagens. E elas são bem, bem interessantes. Descreve isso para a gente dentro do seu despertar. São seres que me sequestraram, né? Eu não queria... Não, mentira. É que, assim, nesse decorrer da minha vida, eu tive vários contatos com o Sérgio, né? E a maioria foi físico, né? E aí, algumas formas, eu nunca vi representações, né? Assim, no dia a dia que as pessoas relatam. Então, esses são os mais próximos, assim, que eu achei na internet mesmo. Tá. Montei meio que um estúdio aqui, porque também, né? Eu falo muito lá no meu canal sobre. Uhum. Mas, é uma diversidade de raças, né? Diversidade de raças, exatamente. E algumas das raças, por exemplo, elas criam formas que nem são delas, entende? Então, existem seres físicos, né? Sim. E existem seres, então, físicos, que são plasma, etoplasma, ou uma energia, né? E se eles criassem qualquer forma para se comunicar com nós, entende? Sem dúvida. Como é complexo? Totalmente. Totalmente. Então, desde criança, esses seres se apresentam para mim, né? E aí eu tinha dúvida se eles eram seres criados, né? Como, tipo, um holograma, ou se eram seres físicos, realmente. Uhum. E como que você chegou à conclusão de que realmente eram seres vivos? Você que eu contou a minha história, desde o começo? Você quer que eu comecei a contar a minha história, desde o começo? Sim. Temos umas... Temos umas cinco horas de live. Ah, vamos lá. Acho que nós vamos ter que dividir a live. Tudo bem. Vamos dividir. Vamos embora. Você conhece algumas partes, já, da minha história? Não. Nunca viu? Puxa, melhor ainda. Então, vamos embora. Contar. Tô aqui na expectativa. Obduzir a Sandra, né? Ah, a Sandra foi embora. A Sandra já foi. Então, talvez. Ela voltou. Ela voltou. Olha, ela voltou na hora certa. Sandrinha. Sim. Olha isso. Olha que interessante. Viu como eles estão observando ela, né? Porque na hora que eu falei, eles me deram. E sabe que, geralmente, assim, quando eu tô fazendo live, eu não sei com vocês, mas parece que começa a captar energia, né? A gente começa a se comunicar com o nosso eu ou com os outros eu que podem ser seres extraterrestres também, né? Em uma evolução maior que somos nós mesmos. E até eu entender isso demorou um tempo, né? Até hoje ainda não compreendo. Quando eu vou fazer live, eu vou fazer vídeo, né? Às vezes eu não quero, eles dão um jeito de, né? De paixar. E aí vai vir as informações. Então, tá. Então, né? Eu lembro de coisas quando eu tinha um ano de idade, né? E cada vez mais vai... É como se eles fossem... Quanto mais eu atendo, né? Quanto mais eu converto com as pessoas, quando eu dou palestra, ou quando eu faço lives, é como se fosse liberando mais informações e vão surgir em lembranças, né? Então, eu tinha esquecido até uma parte, né? De como começou tudo. E começou quando eu tinha uns três anos de idade, né? E eu tava na casa da minha avó. E o meu irmão, ele tava correndo. E tinha chovido. E tinha um garrafão de vinho quebrado. E eu, imediatamente, pra proteger ele, né? Eu fui atrás dele. Só que eu escorreguei. E bati o pulso naquele garrafão. E... Pegou a V, né? Principal, tudo. Então, foi aquele... Muito sangue. E aí, sorte que o vizinho da frente era taxista. Aí ele me levou pro hospital, né? Mas eu lembro tudo detalhadamente, né? Então, eu desmaiava e voltava. Desmaiava e voltava. Até que um momento eu apaguei. Aí eu só acordei mais tarde. E quando eu acordei, eu tava numa sala muito grande, né? Hospital, que não é hospital, né? E eu via, tipo assim, umas colunas, que eu não sei se era realmente coluna ou... Tipo... Umas luzes, sabe? Que era muito grande o lugar. E uma enfermeira me atendendo, né? Com uma roupa. Mas uma roupa diferente, que não era enfermeira. Era colada, né? E tinha vários líquidos assim do lado. E ela passando ali no meu pulso. E... Aparecia pra lá de anos, né? E no meio daquilo ali... É... Eu apaguei de novo. E quando eu acordei, né? Eu já tava saindo... No hospital. Então, passaram-se alguns anos, né? E... Eu fui cuidar de alguém no hospital. Mas antes eu relatava pra minha mãe. Nossa, como aquele hospital era grande, né? Ela falou, não, não é grande lá. Então, aí quando eu fui cuidar, ajudar a cuidar dessa pessoa no hospital. Não tinha essa sala gigante lá. Entende? E não tinha as pessoas assim. Vestindo assim. Era bem destruído o lugar, sabe? Tipo... Era uma roupa de enfermeira normal. Aí que eu entendi, né? Que foi o meu primeiro contato ali. E que... Essa foi a minha primeira quase-morte. E que eu fui entender que todos os dimensionais passam por essa quase-morte. Sim. E... E aí... Geralmente é nessa idade, né? Até os 11 anos. Geralmente os dimensionais. Já... É como se nós já tivéssemos combinado de passar por esse jogo uma forma. Pra dar aquele susto. Então, tá. Aí passou... Tem isso, né? E aí, depois dos... Quatro ou cinco anos. Eu fui num jogo de futebol, né? No estádio. Que eu ganhei de presente de aniversário do meu pai. Mas, na verdade... É que ele não tinha como dar um presente pra mim. E ele falou que ia me levar no estádio. Eu gostava muito de futebol. Hoje em dia eu não. Nem gosto de futebol. De política, sabe? Né? Era coisa de criança mesmo. E aí, chegando nesse estádio... Começou a partida e passou uma nave. Não sei se vocês já ouviram falar desse caso. Do estádio Morenão. Que é o caso que mais tinham pessoas juntas. Tinham 24.600 pessoas. Mais ou menos. Então, é o caso que mais tinha pessoas presentes. E viram essa nave em forma de... Tip-tac, sabe? E ela emitiu a luz, né? Que elas são conhecidas como as naves de transporte. Então, digamos que ela passou ali e ficou... Passando uns 10, 15 segundos. Mas foi pra impactar. Então, na época, ninguém podia filmar. Não tinha celular. Não tinha. E era muito caro, né? Filmagem, filme. Puxar a foto, revelar. E como era uma partida... Uma série de filmagem importante... Ninguém tirou foto, né? E mesmo naquela época, eu acho que se eles tirassem... Os seres iam... Iam barrar, né? É. Porque você vê que... Hoje em dia, o pessoal filma... Fica ruim a imagem, né? Mas tem câmeras boas, né? Mas é como se eles soubessem... E eles falam assim... Deixa eles filmarem, mas vamos dar uma... Uma desfocada aqui pra as pessoas ficarem em dúvida. Por quê? Porque... Se as pessoas souberem, né? Não vai ter mais graça essa descoberta. Porque essa coisa da descoberta... O ser humano... É o que mantém feliz. Entende? Essa criatividade, né? Essas histórias, né? Essa curiosidade. Né? E aí, digamos... Se for revelar muito rápido... Tá, vai ser legal, né? Ter as pessoas... Ver as tecnologias... Mas não vai ser tão divertido, eu acho. Entende? Tipo, quando você compra uma TV... Você quer muito aquela TV... E aí você compra... E você assiste... Às vezes... Uma semana ali, direto... Vamos desenvolver um videogame novo... Uma tecnologia nova... Depois já não é mais novidade. Entende? É um brinquedinho novo. É igual aos seres, né? Então, tá. Daí, isso é o que aconteceu... Na segunda parte... Do jogo... Uma coisa... Assim que eu não vi... Ninguém relatar, né? Então, por muito tempo eu fiquei quieto. Porém, porque eu já era chamado de louco. Né? E aí... Eu comecei a relatar... Pra ver se tinha outras pessoas... Que tinha acontecido isso com elas... Com elas, né? Tinha passado a nave de novo... Só que tudo... Tava paralisado. Olha... E só eu me mexia... E meu pai não me mexia... E ninguém mais se mexia... E eu lembro que tava escuro... E as pessoas acenderam o esquerdo, né? Eu via só as luzes sem o esquerdo. Né? Aceso... E depois de anos, né? Estudando, pesquisando... Porque eles não dão as coisas, né? Eles não explicam, assim... De mão de mão de mão. Eu entendi que foi criado o tempo zero. O tempo zero é o quê? É uma habilidade que os dimensionais têm. Né? Que nós também podemos criar várias habilidades. Mas eles quiseram mostrar que eles têm essa habilidade como eu posso ter também. Só que como os dimensionais usam errado, muitas vezes, a habilidade foi perdida. Mas eles quiseram demonstrar que no futuro eu podia ter isso. Que eu vou achar. Ainda não consegui. Né? Você tem tentado? Às vezes, aparecem umas coisas, assim, déjà vu, né? Ou tipo... Que talvez eu tenha conseguido, mas o meu eu não deixa mostrar, entende? Assim como o não deixa eu mostrar a minha origem também. Às vezes eu consigo mostrar a origem das pessoas, mas eu não consigo ver a minha. E outros terapeutas também não conseguem ver a minha origem. Então, é barrado tudo no tempo do tempo. E aí, voltando à história da Norte, né? Aí nós voltamos a pé desse estádio e não tinha muitos oingos na época. E no meio do caminho, a gente andava uns 30 minutos a pé, eu lembro que veio uma sonda. Passou por mim e escaneou. O meu pai já não lembra dessa parte, entende? Por mais que ele insista, né? Não. Então, é como eu estivesse caminhado por alguma razão. E tipo, nos meus atendimentos, às vezes as pessoas me relatam isso. De ver a sonda, né? Soltando luzes, né? Muitas vezes estão só escaneando. Pra ver se a pessoa está boa, né? Pra se continuar o contrato. Uau! Aí, chegando em casa, a minha mãe estava lá fora. Ela tinha vindo uma festa infantil. Só que ela não quis entrar pra casa. Por quê? Porque quando ela voltou, tinha uma nave lá em cima também. No entente. E ela estava em choque, né? Só que essa nave não era a mesma lá do estádio. Era uma outra. Uau! E, tipo assim, não tem como eu falar essa história, entende? Naquela época. E aí, eu sofria bullying, né? Meus pais também não falavam, né? Meus pais também não gostavam nem que eu falasse dos meus contatos, né? Talvez por proteção mesmo, né? Proteção mesmo. E eles começaram a falar dos contatos deles recentes. Ui, lá! Mas eles não falavam... Mas eles tinham também, no mesmo período que você, ou pós você ter tido essas experiências, ativou... Quando eles eram adolescentes, né? Crianças, eles tinham... Viam, né? Muitas coisas. Tinha paranormalidade. Então, tudo... Todas essas coisas, a maioria das vezes, até projeções astrais, é meio que uma coisa genética da família também, entendeu? Tipo, contratos que vai passando, né? É o que eu vejo assim, pesquisando, entende? É, você tinha que vir numa família que compreendesse, que tivesse abertura pra isso. Pra que não te bloqueasse, pra que não te impedisse, né? Ou não criasse perturbações a mais pra você, porque a sociedade, porque todo o entorno já causa aquele bloqueio, né? Aquela coisa de não poder falar. Então, se você tivesse numa família, ainda que te chamasse de maluco, e não tivesse a mínima compreensão daquilo, talvez você não estivesse nesse lugar hoje, né? Então, de alguma forma, a escolha tava combinada, né? De virem vocês juntos, né? Já com essa experiência. Você vê que a maioria das contactadas, eles são já de famílias dimensionais, né? Só que eu vejo que, assim como eu, tem barreiras muito difíceis, né? Por exemplo, a minha mãe, ela foi puxada numa nave, né? Ela grudou numa árvore, claro, né? Só que ela não aceita, entende? Ela parou de pesquisar, ela não entende, né? O meu pai pesquisa, mas ele parou também num tipo de pesquisa, ele não deixou, porque, assim, a gente participou de grupos, mas a gente não pode ficar num grupo fixo, entende? Porque os outros grupos vão ter informações também. E até aqueles grupos, eles estão também em evolução, né? Então, e é cansativo, né? Essa busca de entender, de... Só que a gente entende que é o buscar que é o quarto do contrato. Não é essa coisa de, tipo, dar palestra, fazer curso, de atender. Não é esse... Não é só isso, né? O objetivo é a gente entender outras partes. Que é a parte da nossa pesquisa, o despertar e ficar mais perto e dar entendimento desses outros seres mais evoluídos. E sair um pouco dessa matriz, né? O problema é que cada vez que a gente sai dessa matriz, a gente pode cair em outra matriz achando que não é uma matriz. Isso. Isso. É bem complexo, né? É. E é o que eu tava falando pra vocês nos bastidores, né? Porque eu diminuí bastante fazer lives, né? E porque eu vejo que muitos terapeutas, né? É... Muitos lugares, né? Que entrevistam no clube, famosos e tal. Estão sendo corrompidos. Tá virando como se fosse uma outra religião. Entende? Sim. E aí, tá virando comércio de novo, que é o que não era pra ser. Então, esses seres, eles se aproximam. Quando vira comércio, eles se afastam. E olha só que mais complexo. Muitas canalizações não são seres. São só espíritos, né? Se fazendo de seres. Mas não que eles saiam ruins. Eles só estão dando o que as pessoas estão querendo. E eles sabem mensagens boas. Então, daí fica mais confuso. E é por isso que eu acho que eu não fui chamado em alguns outros canais. Porque, senão, eu posso falar coisas que eu não devo. Entendi. É. Mas, sabe, Glauber, é muito interessante isso que você tá trazendo e dizendo. Porque, no fim, você falou que é a nossa busca, é a nossa busca, que vai nos levar às revelações. Né? Esse nosso reencontro. A volta pra nossa origem. Seja lá o que a gente acredita. Porque é isso que você falou. A gente, às vezes, desprograma uma caixa e a gente vai lá e cria outra caixa. Porque é assim, como, então, dentro do seu ponto de vista e de toda essa força que você tem, desse seu ser, toda essa energia, dentro do seu ponto de vista, então, é o correto, é o certo, é o errado, é o ideal. Então, porque quantas pessoas estão despertando? Você despertou numa experiência quase morte, mas tinha seus pais ali que te davam de volta. E tem muitas pessoas agora, por conta, como é que você falou, um monte de terapeuta, um monte de coisa acontecendo, é uma massa muito grande em cima do Instagram, um monte de informação. Então, assim, como que você faz com uma pessoa que tá agora, saindo da casca do ovo, pondo a cabeça pra fora? Então, como que ela, o que seria, então, o caminho? Qual é o caminho que ela deveria? Sim, é tipo, né, a gente vira a esquina e tá tropeçando um terapeuta agora, né? Ou é uma capivara ou um terapeuta. Aí, né, e tipo, ao mesmo tempo, isso é bom, porque essas pessoas precisam também, né? Tipo, o problema é que essas pessoas que estão despertando agora, elas vão com muita sede de um pote, né? E não pode ser assim, né? Tem que ser com calma, né? Porque as pessoas acham que estão atrasadas, e ninguém tá atrasado a nada. Então, por quê? Eu vejo muitos terapeutas que já estão há anos, né? Leiam livros, é, vão em podcast, tiveram muita informação. Só que se você analisar aqui, né, o cardíaco não é totalmente alinhado, né? É verdade. Eles só tão usando esse, passando informações, informações, aí chega no fim, eles falam quatro mil reais, patetinho lá. Entende? É, sim. Então, não é, né, essas pessoas que estão começando agora, não é o tempo, né? Não é, não é saber demais, né? Conhecimento é bom, né? É saber usar, né? Essa, como saber, sabedoria, né? Correto, né? Então, às vezes, os contatos, por exemplo, acontecem com as pessoas mais simples por causa disso, né? Porque isso aqui é importante. Eles já sabem, os seres já sabem. E aí, às vezes, até esses seres mais evoluídos estão aprendendo com essas pessoas mais simples, porque no planeta deles, eles têm tecnologia, mas não tem isso aqui que aquela senhora que varre o quintal de manhã tem. Eles querem, eles querem... Eles querem, eles querem, eles querem, eles querem até nós, por quê? Porque eu demorei anos em ter isso, né? Porque eu achava que, tipo... Eu tinha uma treta, né? Algum planeta, ódio, não tinha participado de alguma guerra, né? Mas, na verdade, o contrato era pra passar a troca que eu tinha aqui. porque eles não têm eles têm às vezes sensações mas eles não têm todas que nós porque eles ficam tentando em entender se é do organismo se precisa ter uma genética assim para poder sentir, e não é então eles ficam perto vendo tudo, eles sabem tudo vejam seus amigos com quem você se relaciona tudo que você usa ou não usa para tentar se aproximar até entender que não é aqui, é alma e a alma é um outro lugar e essa alma não é todos que tem e aí a alma que nós temos é uma tecnologia que pode ser também perdida só que eles não conseguem chegar lá e aí como eles aproximam para a gente tentar explicar e aí vem as trocas e aí muitas vezes as pessoas estão dormindo sem ter alguma coisa encostada e acha que é demônios é alguma coisa obsessora e na verdade não é a troca que deu por alguma coisa que você mostrou e aí foi útil para eles eles entenderam mais um pouco e é tão complexo que talvez do futuro eles somos nós e que o grande que não é nós visitando nós também é é bem complexo é muito complexo mas é importante as pessoas saberem que não ficarem nessa energia achando que tudo é negativo e presença é negativa é tipo às vezes é noiva e aí eu fiquei muito tempo sem falar muita coisa porque eu achava que podia complicar mais as minhas então eu eu tento não seguir essas partes assim que falam muito de conspiração agora vocês viram lá é tudo bagunça é tudo zoeira e também não é e não é para confundir então essas emoções dos seres sempre é através da alegria é felicidade agora o meu canal 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 eu tento fazer de uma forma diferente sabe para não ficar rotineiros viu fiz meu jabá aqui sem vocês atualizar mas é legal isso porque a gente a gente curte inclusive e acho até muito engraçado quando você entra numa live traz uma frase que é super bem humorada porque a gente a gente realmente percebe né que acaba ficando essa angústia essa essa intensidade das pessoas quererem descobrir coisas e tudo e tem esse lugar da até no meio do medo da preocupação né de ai mas será que é bom será que não é bom será que é verdade não é verdade então quando você traz isso de uma forma engraçada lúdica bem humorada é como se fosse uma informação é como se fosse uma um comando assim tipo rir acha graça que diferença que diferença faz exatamente é o seu sentir então tirou aquele 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 peso aquela angústia aquela ansiedade e você relaxa porque nada melhor com uma boa gargalhada uma abertura de alegria pra você expandir realmente o teu cardíaco que você se conectar com pessoas que se irritam mas daí eu tipo eu ficava sempre assim puxa não a intenção de é ajudar né eu ficava me reprimindo ficava me bloqueando daí até entender né que não importa né porque vão vir pessoas assim porque eu também em algum momento eu fui assim claro claro e a gente e a gente falando o que quiser o que quiser a gente não vai agradar a todos não vai ter jeito você se você está feliz você irrita porque está feliz se você está falando porque está hoje não importa o que as pessoas vão pensar né exatamente quer dizer importa assim não importa os ataques vão atacar os haters vão vir vai vir né sempre mas vai vir a maioria de pessoas boas e felizes né tipo assim esse tereré aqui ele tem né sempre coisas que se eles não passaram né então tipo eu coloco maconha aqui não mentira é é só água e limão mesmo né ai Glauber você é ótimo acho que é justamente isso essa alegria acho que essa é a grande reflexão do seu trabalho você tem toda essa seriedade né esse compromisso com a espiritualidade desde cedo né desde criança mas você entendeu que a tua forma de atuação nesta vida nessa jornada é através da tua alegria é ela que vai fazer essa modificação e inclusive reverberar esse campo né distribuir esse campo de alta frequência porque é como a Sandra falou é uma delícia dar uma risada você já começa você já olha aquilo mesmo se você não concorda se você tem algum ponto de vista sobre aquilo mas você se diverte aquilo naquele momento já subiu a tua frequência isso é fantástico e eu lembrei de uma coisa agora que tipo não é só em live não é só tipo instagram não é só é no dia a dia também a gente tem que ser assim entende não adianta tentar ser um terapeuta ali tipo um personagem uma história não você tem que ser você né porque daí você criando isso tipo eu não consigo tipo entende separar assim vou colocar uma interna gravata né e quando eu atender pode reduzir de novo foi ela vai voltar certo o eu dela sentiu alguma coisa é às vezes eu tô atendendo né nesse é é enfim a gente a gente tem que ser nós mesmo né no dia a dia exato exato eu acho que isso é é quem vai é o que vai realmente trazer quem tá alinhado com você com tua frequência com teu trabalho a gente não porque você falou no início uma coisa que eu achei muito interessante que é é aquelas pessoas que vão que vão conectar né ali a criança que recebe aquela informação né aqui a tá voltando então assim você você falou né disso é daquelas pessoas que são conectadas porque elas estão ali é o coração né e eu sempre falo isso é que a pessoa que tá lá que mora lá no fim do mundo ele é um pescador ela é um cara que trabalha na floresta a pessoa que trabalha ali na fazer o que for ela não precisa nem vai nunca acessar o que a gente as informações que a gente acessa ter a rede da internet participar dos mesmos programas conhecer os símbolos os códigos essas coisas todas que a gente acessa né não vai em todos os lugares do planeta tem tá disponível mas as pessoas não vão se conectar com isso então elas vão deixar de acessar né esse amor maior essa conexão com a fonte porque elas não 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 sabem símbolo tal que elas não falam com não sei quem elas não sabem a origem cósmica dela elas não passam por uma sessão com a Sandra com a Karina com o Glau então assim não é amoroso né não é amoroso acho que isso não é o trabalho a gente não veio pra isso né se é igual para todos se o amor somos todos somos todos irmãos somos filhos do pai sei lá o que você quiser dizer sobre o que significa isso pra você é igual pra todo mundo assim o que vai conectar é realmente o que tá dentro desse chakra cardíaco né a sua essa esse esse coração tá dizendo que tá pronto independente da informação cognitiva que se tem sim eu vejo né tanto as pessoas né ficam buscar isso buscando gente que não dorme direito pesquisando buscando 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 e juntando falando né eu quero entender eu preciso ser igual aquele tudo que tá lá eu preciso ir né em algum lugar eu preciso passar no paranormal a experiência eu preciso na verdade as pessoas vão descobrindo e dir que é o mais simples possível é a conexão porque vai ter menos informação o corpo vai ficar mais leve a mente vai ficar mais leve né não precisa e muitas coisas às vezes não vai servir entende tantos códigos tantas coisas porque esse corpo né humano ele não foi criado para suportar tantas informações né ele suporta bastante coisas mas quando você sobrecarrega o que é conhecimento começa a virar doenças né porque as células começam a não aguentar não suportar né por mais que nós somos seres expansivos né por mais que a alma não fica aqui fica em outro lugar também sobrecarrega a alma não sobrecarrega mas é esse corpo que não está preparado né então muita muita informação né eu cansei de ver pessoas eu atendi outros terapeutas né tinham muito conhecimento mas eles estavam depressivos não sabiam porquê e era tão simples era só parar e você sabe que quando a gente para é quando os outros seres conseguem se aproximar né não não é quando você tem um monte de formação misturada porque daí você consegue capturar né e você ficar mais ou menos na frequência deles a aceleração né da alma é diferente da aceleração corporal né você sente a energia né está acelerando em você mas não é uma aceleração de ansiedade e aí eu demorei anos em entender isso entende por quê porque tá daí depois desse relato no estádio né apareceu até uma emissora famosa né que teve a nova que apareceu em vários lugares 32 lugares do planeta depois eu tive que mudar no mesmo bairro três vezes achando que era o bairro que era assombrado né e aí na terceira casa que nós mudamos foi pastor foi padre né eu tô meio que falando rápido e acelerando sabe eu tô pulando né porque é muitas é muitas histórias muito contato né e depois disso na terceira casa um dia né mesmo meu padre pastor tinha um quarto lá essa casa era um quarto que fazia barulho de correntinha né e naquela época né nos anos 80 tinha muito essa coisa de filme de terror sabe só que o medo era triplicado hoje em dia a gente assiste e não fica assim né imagina uma criança ver isso e aí o padre pastor não adiantou quanto mais orava acontecia até que um dia meu pai meteu o pela na porta pra ver o que era e não tinha nada aí nós mudamos pro outro bairro e aí eu descobri que essa energia essa era a minha frequência era a nossa frequência mesmo que faz né é a frequência que criamos então muitas vezes as pessoas começam a ficar desesperadas orando orando tentando afastar aquilo mas na verdade estão criando a frequência que tá aproximando mais né é porque a frequência do medo né é sim né então a venha do medo que expande a aura expandindo a aura da abertura né e aí você envia uma oração e a oração é uma coisa boa então puxa eles mas não puxa os negativos a gente acha que tá puxando negativo né e aí a gente não compreende então daí eu fui eu fui viria católica eu fui prisma de vias católicas viria pastor uma época né participou muito tempo de igreja evangélica depois fui budista e continuava quanto mais eu buscava mais conhecimento mais eu tinha contatos até que eu comecei a compreender tudo e participei de um grupo né e é que eu tô bem resumido sabe eu tô pulando e aí essa uma mulher me levou pro lugar nesse lugar os incêndios no meio do caminho nessa trilha três seres assim tipo luz passaram fizeram barulhos estranhos e eu voltei a ser evangélico ali porque eu comecei a orar comecei a avisar e foi pior porque eles rodeavam mais rápido né e eu não entendi eu demorei e aí eu chegando no topo desse lugar né porque essa mulher tava buscando também né e na verdade eu entendi que ela não tinha muitos contatos ela tava só me pesquisando e eu ficava em dúvida se ela era um amigo ou se ela só tava pegando informações entende e aí quando eu tava nesse lugar eu vi mais seres e eu comecei a ficar desesperado aí eu comecei a meditar né aí eu comecei a falar o sutra aí eu virei budista aí eu comecei a rezar aí eu virei católico né aí eu comecei a orar acho que eu orei até em línguas eu nem sabia era onde acho que na hora ali o medo fez só que o medo aumentava expandia a aura e eu via mais seres se aproximando os meus vultos que eram os mesmos vultos que eu via no meu quarto quando era criança só que eram barulhos diferentes só que eram seres maiores mais rápido e essa mulher ficava longe e ela falava vai lá falar com eles nós viemos aqui pra isso primeiro que eu passei tipo não tinha luz no lugar que eu fui numa estrada que não tinha luz nem nada antes de chegar no topo e aí eu tinha descondido eu tinha mais de uns 16 anos e eu falei que ia jogar jogando na casa do amigo lá e a gente ia reunir e ia varar à noite não deu dano mas eu tava lá então na hora que aconteceu isso eu falei meu Deus do céu tô criando um pecado tô criando uma mentira e aí eu vou ser jogado aqui de cima da montanha e vou servir de comida e naquela época nem se falava muito de reptilianos e na verdade os reptilianos a gente entende que são ruins não é um padrão existem muito mais humanos ruins do que outras raças e aí é criado um mito e aí eu fiquei com muito medo daquela época mas esse medo ao mesmo tempo faz a gente ter mais curiosidade sim e depois daquilo eu voltei lá eu voltei depois de um tempo mas só que daí eu não tinha mais como esconder essa coisa de jogar videogame já não tava colando eu tive que falar a verdade claro assim mas né com muita cautela nesse mesmo lugar eu fiquei na barraca certo e ainda não tinha luz nesse lugar não tinha nada e eu escutei uns barulhos muito estranho dentro da minha cabeça como se fossem uns grumitos e aí essa mulher também não entendia nada ela falou vai lá é os reptilianos ela já meio que estudava né e aí vem um um monte de coisa na sua cabeça hoje em dia eu entendo que é porque eu não consegui ajustar a frequência pra entender o que era telepatia porque ela não tava escutando nada e aí digamos que eram uns três seres eu perdi o contato eu perdi um contato mas ao mesmo tempo não foi ruim entende porque o que garante também o que garante que é bom o que não é não são formas né exato talvez não aconteceu claro porque eu estava recebendo proteções ou porque eu não tava na frequência é exatamente é muito é tudo confuso e é pra ser confuso também eu acho entende pra gente continuar pesquisando se não tem o porquê pra aqui isso eu acho que assim a confusão muitas vezes ela é gerada por conta disso mesmo que você tá falando o desconhecido uma série de informações que chega e elas chegam de diversas fontes né às vezes as não são fidedignas né qual é o padrão da frequência vibratória daquela pessoa que tá trazendo aquela energia né então tem tudo isso e o ponto de vista que você disse Glauber eu acho que ele é bem importante é o que também nos leva muitas vezes a visitar esses lugares é confusos é a curiosidade da curiosidade do ponto de vista disso que você falou eu tenho que saber da onde eu vim eu tenho eu tenho que passar na frente da Sandra porque senão eu vou ficar pra trás eu tenho que ser mais rápida que o Glauber porque senão ele vai então não é tá virando uma uma disputa e tá né acaba que tipo que era pra ser o lito né igual outros falam né Chico Xavier igual Divaldo Falco fala igual Jesus falava igual né Cidarda falava igual outros avatares falavam tá ficando mais longe entende então essa coisa dos seres estarem voltando né que falam não 2030 não sei o que eu não sinto assim entende eu sinto que e eles vão continuar assim né conversando mais filtrado né e muitas vezes é as vezes nós estamos andando na rua e eles vêm falar com nós só que a gente não percebe as filhinhas mas pode ser uma criança disfarçada pode ser uma pessoa pedindo informação né por exemplo esse dia do nada eu tava ali no shopping cada vez perguntou onde era tal coisa né e eu falei e aí eu falei assim pra você eu não preciso tomar isso tem isso e isso né ele falou eu sabia disso mas eu precisava vir aqui agora eu já vou voltar pra trás eu falei de um chá daí tipo é como se ele tivesse assim vindo e falar do eu só vim pra reforçar o que você já sabe pra você não esquecer e aí tipo pra continuar aí ele saiu muito feliz me abraçou como um cara aleatório desse que eu nem conheço né e voltou muito feliz e aí a gente vê a gente capta pela energia né é um pouco diferente então a maioria dos seres né de várias raças ajudam a terra é o gozinhos humanos com mancha com falhas né e muitas vezes não são mas eles experimentam ser né tipo vocês podem ser né estão aqui de testemunha eu tô no treinamento e não sei não sabemos eu só sei que olha o que eu sei que é interessantíssimo você ter a coragem mesmo de contar né expor essa sua essa sua experiência porque são poucos que falam dessa situação paranormal né e inclusive às vezes até existe uma camuflagem no próprio tema né no próprio nome trazer a paranormalidade e fazendo um gancho disso da paranormal idade quando você tá você agora é uma curiosidade tá minha você frequentemente os vê você tem esse contato como que rege a sua vida mediante a tua expansão dessa energia que tá sempre com você é que então eu ia muito atrás né então em lugares tal né em grupos né e e aí a intuição vai aumentando né as habilidades vão aumentando então chega um momento que tipo essas pontes não acontecem mais né e às vezes em projeção ou tipo antes de dormir se projetar vem as mensagens e tipo uma vez eu recebi é tipo tá tudo ok né você já fez mais do que suficiente né você acalma entende então há um tempo já assim eles não não vem né ou quando eu sinto a presença e vem né agora sou eu que pergunto qual o objetivo entende antes eles perguntavam qual o seu objetivo de querer falar conosco agora eu pergunto né porque agora eu entendo que não é porque são como eu falei outras tecnologias outros planetas outras versões de galáctia que são melhor nada melhor que nada a gente é tudo parte isso né e a gente também tem que aprender a não ter medo e a questionar por quê né e tipo por que a gente tem que achar porque as pessoas pedem contato recebem mas elas mal sabem que elas estão fazendo novos contratos e às vezes contratos podem ser infinitos e quando você faz um contrato você fica preso aqui de novo sim aí vai ficando preso e preso e aí os contratos já tem com o próprio ser humano com as vidas passadas e aí você tá fazendo os contratos com outros seres então daí você vai ter que resolver os contratos com outros seres e com essas pessoas também e aí fica preso infinitamente é vai aumentando essa roda né tá bom né e daí não precisa nem de falar é a mídia que tá fazendo isso tá manipulando tá eles fazem um pouco disso mas a maioria de vez somos nós mesmo então é eu acho interessante isso que você tá dizendo também porque é cada um de nós assumir é o nosso lugar assumir o que a gente tá fazendo aqui assumir e voltando a esse centro cardíaco né que é o nosso guia que é o que vai nos orientar se a gente realmente se conectar se a gente realmente meditar se a gente estiver ali em paz alinhado né dessa forma a gente vai saber e eu entendo eu vejo assim como todos nós nessa vida normal né cada um escolheu um trabalho cada um escolheu uma forma de viver cada um escolheu um penteado uma roupa uma forma de ser também nessa questão cada um vai ter a sua atuação então a minha é diferente da sua que é diferente da Karina que é diferente de todas as pessoas então tem pessoas que vieram realmente pra apresentar pra trazer informações pra se colocar na linha de frente pra trazer algo a mais e tem que tem mais conexão que escolheram vir pra falar que fizeram um combinado ou sei lá o que e tem outras pessoas que não vieram pra isso vieram pra fazer outra coisa vieram pra estar ali cuidando de outras pessoas ou estar ali ensinando alguma outra coisa não importa o que tá fazendo né mas assim é a gente estar também assumindo o nosso papel aqui nessa vida e como você falou você sai de uma de uma matrix pra entrar em outra você vai então pra que que tá nessa briga pra gente entrar nessa confusão desespera se você nem sabe exatamente nem qual é o seu lugar aqui a gente ainda não conseguiu nem ainda se entender bem com a gente mesmo né né isso mesmo nós temos que nos conhecer pra conversar conhecer pra fora isso não adianta exatamente não adianta é não adianta fazer curso não adianta ir pra floresta tentar contactar né nem ficar olhando as estrelas primeiro aqui é simples né e olha só muitas vezes alguns contatos né que tipo ficava procurando pra lá na frente floresta ou estrelas e eles estavam aqui ah ok né isso na verdade eles estavam tipo usando metáforas tipo assim tá tudo à sua volta tá tudo perto não está lá entende depois eu fui entender isso muitas vezes tipo tava aqui faziam barulhos assim sabe estrelas luzes e eu continuava pra lá procurava na verdade não é aqui porque você também é um ser a gente demora né captar tudo isso isso demora porque é como a Sandrinha trouxe né Glauber e você também mencionou primeiro a gente tem que se conhecer entender qual é a nossa frequência né estar em contato conosco mesmo pra depois tudo isso que vai chegando inclusive a gente filtrar o que faz sentido o que cabe o que realmente ressoa no nosso cardíaco e nada melhor do que o próprio Chico Xavier sempre dizia né importante a gente ser uma boa pessoa né ser respeitosa boas atitudes né respeitar primeiro a nós mesmo pra depois fazer todos os grandes movimentos então tem muita coisa ainda pra gente aprender a acessar quem somos nós né o que tá dentro de nós porque essa sabedoria ela é muito antiga que a gente carrega né e ela vai sendo de fato liberada como você falou a hora que a gente vai se alinhando com aquilo que a gente precisa se alinhar aí tudo vai abrindo vai tendo essa expansão é como se uma janela né se abre a gente consegue olhar e pra que tudo isso pra gente inclusive tá bem com a gente mesmo né porque no fim de tudo isso o que que é toda essa expansão o que que é toda essa expansão a gente tá de volta com a gente né é meu nome é Glóber Xavier né eu sou subindo do Chico Xavier eu sabia né eu sou subindo do Chico Xavier não você ia escapar em várias não não sou não mas você vê até o Chico Xavier ele mesmo falou que ele estava em um estado de evolução e as coisas que ele falou já no futuro né não serviriam seriam outras coisas né tudo seria um estado transitório né que viriam igual Kardec falava igual outros avatares falavam né então tudo tudo está em aprendizado constante né não tem um fim não tem um ser né não tem fim isso é verdade e aí e isso também me lembra tipo Jesus o que garante que Jesus igual nós em algum momento ele pediu pra zerar pra começar tudo de novo porque essa é a verdade da felicidade né você começar e conseguir que eu acho que o universo talvez existe pra isso eu sei que tipo é legal a gente lembrar de todas as coisas transmutar com isso pra gente sempre tá né mas e por outro lado será que também não é legal a gente também zerar pra gente esquecer pra começar de novo ficar divertido porque imagina quando a gente tá tão evoluído tão evoluído a nível de Deus né ninguém precisa fazer muita coisa mais nada talvez o divertido é a gente tá começando né é muito complexo né é é é talvez é por isso que essa coisa que Jesus vai voltar não acontece não concordo plenamente é né nem outro ser né porque daí não teria graça e dar todas as coisas prontas né o legal é ver as pessoas evoluírem tá mas tem a tristeza em outras partes né tipo atrapalha né então talvez seja enviado seres mas não amigas de Jesus sabe todo momento você pode ter um Jesus do seu lado e você não tá vendo com pessoas que estão orientando são pedaços né exatamente não precisa não precisa ser um pode ser só de muitos né é claro são muitas partes uma ou pelo menos umas delas estão em nós e aí a gente vai juntando essas partes todas né e é isso e é essa jornada de caminhar né eu faço sempre alusão às crianças não adianta ensinar geometria pra quem não sabe somar você tem que ir no passo a passo você vai chegar lá todo mundo vai chegar lá né cada um no seu momento do seu jeito vai aprender tem formas e formas de hoje ensinar matemática e língua portuguesa e outros idiomas e tantas formas que antes a gente aprendeu hoje não um jeito mas tem muitos jeitos né enfim cada um vai ver de uma forma diferente é sobre isso mesmo né que eu quero falar a gente não precisa focar tipo em um ser né eu sigo só anjo não sei o que anjo tal né essa aqui é tal não sei o que nave tal porque são bilhões e cada um dessas partes pode estar passando informação né e lembrar que esses fragmentos é parte de você né que você não precisa focar só em um precisa focar você sendo parte também disso tudo chegando as respostas às vezes você acessa o seu eu que vão vir informações exatamente é por isso que é fundamental é importante a gente se conhecer né Glauber né Sandrinha quando a gente se conhece e reconhece a nossa frequência fica bem mais fácil o nosso caminhar esse nosso trânsito aqui né pela terra e vamos fazendo o nosso trabalho de casa até o dia que for o dia da gente sair daqui né a hora que esse corpinho fechar os olhos e a gente voltar pra algum lugar que a gente também não tem muita clareza qual é esse lugar né é a gente quer muito te agradecer a oportunidade extraordinária de estar com você foi foi realmente uma alegria foi muito especial saber da sua história que eu não sabia acho que a Karina é um nome e podemos fazer um report dois né eu fiz digamos 15% né foi só um conhecimento tem vários né claro a gente é vamos fazer porque tem aí tem é parte tem muitas partes e vai ser muito bom estar com você e o Glauco também é terapeuta enfim quem quiser se conectar e aqui acessar tem ali já aqui no nome dele tem já é o instagram pode mandar mensagem e se conectar com com o que ele tem pra contribuir também com 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 cada um e vamos sim depois combinar a parte dois né pra trazer mais expansão mais clareza e agradeço de coração eu Karina agradecemos aqui também a Beth esse canal maravilhoso que tem muito conteúdo especial pra todos nós é pra alinharmos o nosso coração com quem nós somos Glauber muito obrigado com esse carinho pela sua entrega pela sua disponibilidade isso e pela sua verdade né de você realmente ter trazido tudo isso pra nós isso é muito importante muito obrigado de coração e vamos salvar as capivaras né sim um beijo obrigado um beijo e até a próxima até a próxima a próxima Obrigado.